e salve rapaziada estamos aqui hoje na cidade do brazuca city para tentar gerar alguma coisa olha só que inovador estamos aqui hoje para tentar gerar alguma coisa nós vamos conseguir bom vamos conseguir hoje nós tem que conseguir roupa a gente boa noite boa tarde boa noite boa tarde bom dia bom perguntar por acaso não tem nenhum serviço para fazer não e tipo de serviço qualquer serviço pode ser qualquer um qualquer serviço faz tudo você tem roupas aí na sua mochila não é o braço tá sem ombro assim vamos falar sem ombro como você ama tá sem ombro tô com ombro aqui ué a gente que não tá parecendo um sacanagem parecendo um beijo então sacanagem tô sem ombro rapaz vou lá botar meu ombro vou lá arrumar meu ombro porque tô falando que tô sem ombro aqui é foda um talento no meu ombro lá meu parceiro meu parceiro eu tô sem ombro aí tá lá rapaziada botar esse ombro aqui que disse que eu tô sem ombro é sacanagem para que ninguém rouba meu carrinho né enquanto eu boto o ombro aqui porque o povo aqui é liso rapaz a roubar aqui é rápido não é tá aqui ainda aí morrer tô com ombro ombro aí agora tá de ombro meu velho agora tá tudo certinho tô com ombro aí meu parceiro tá assim meu parceiro até porque eu tava andando igual tapada aí achando que tava com ombro tava sem ombro eu falar para vocês vocês não tem nenhum trampozinho para mim eu roubo meu carro tá meu carro cara tá de sacanagem tem desse maluco aí tava querendo roubar minha motoca acho que eu ia ser bobo agora fiquei de pé velho tá de sacanagem fica suave mano é suave faz o seguinte tem alguma moeda no bolso tem é nada mano tô quebradão chegou agora na cidade mano cheguei um tempo só que tenho nada mesmo tá ligado a pode te criei então deixa eu ver que eu posso estar fazendo pelo senhor o coisa boa meu parceiro é isso aí no mundo ainda existe pessoas lá o senhor isso que eu falo tem que confiar tem que acreditar que uma hora tá certo é aquele negócio se você vem pela amizade meu parceiro os inimigos são meus inimigos é isso aí que eu sempre digo isso que eu sempre digo vai sair para nós é isso meu pics é Zé é Zé 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 E já é vou mandar negócio que daorinha p sek coisa boa eu sia o竣 Say esse meu ponto que veio os pics aqui eu estou de qualquer opção Paul Lucas a fatura multa deu certeza aí eu Zé É, Zé, né? Zé, minúsculo. O que eu me lembro é isso aí, cara. Se não der, aí fala, né? Na verdade, se tiver algum Zé por aí com chave Pix Black, seja dessa forma, vai pra ele, né? Aí tá de sacanagem. Tô falando. Faz o seguinte, vamos facilitar, então. Mentaliza o F4 aí, me fala teu passaporte. Passaporte. 211. 211? É. É, tá 211. Já é. Zé, Zé Priquita. Isso aí mesmo, meu parceiro. Acho que isso aí pode ajudar um pouquinho. Dá, dá. Vou chamar o Uber aqui. Aí, meu parceiro. Valeu, muito obrigado, hein? Esse é o cara, mano. Chuchu, beleza. Obrigado, satisfação. Obrigado. Falou, é nóis. Falou, é nóis. Tô com o João. Pô, fiquei de pézão, rapaziada. Agora é 40 mil ainda. Aí sim, hein? Agora eu fiquei feliz, pô. 40 mil aqui salva muito, cê é doido. Salva muito não, mas ajuda melhor que nada, né? Meu Há aqui perdeu. Gostar na volta do cara aqui até ele vir. O cara vai achar que eu tô roubando, hein? Ele vai achar que eu tô roubando, certeza. Pô, esses caras demoram demais, véi. Niloja de roupa. Meu Deus, demora muito, véi. Doido. Rapaziada, esse cara já tá uns 20 minutos ali dentro, cara. Eu vou ter que ir lá falar com ele, não é possível. Não é possível. Pô, papai parceiro, boa tarde. Fala aí, irmão, beleza? Cara, eu tô te esperando faz meia hora ali na frente pra te pedir uma carona e você não sai desse trem, mano. Tô ficando irritado. Tô ficando impaciente. Pra me pedir... Pra me pedir o quê? Te pedir carona, véi. Só que tu tá aí, não sai daí. Quer que eu te ajude? Vestir roupa? Eu te ajudo. Fica aí pra onde tu fala comigo? Na praça. Fica aí pra praça? É. Vamos lá na praça lá, véi. Depois eu vou trocar de roupa. Fica cuidando dessa moto, senão os outros vão roubar lá, hein? E nem liga. Se eu tivesse como roubar, eu roubava. Caiu. Ah, mano, eu vou fazer nada aqui. Vou esperar esse cara não. Ficando impaciente com esse cara trocando roupa. Eu já vou voltar pra praça, ver se eu encontro alguém que me proporcionou. Um motinho quebrado aqui. Poxi. Deixa eu ver que em cima foi. Olha o outro deitado na água ali, mano. É cada doido que você acha, rapaziada. Que vocês não tem noção. Olha o outro, acho que é o Naruto. Olha o outro, acho que é o pirata aqui, pelo jeito. Olha, parece pirata. Olha, olha, olha. Nossa senhora. Ah, velho. O garoto de a pé, velho. De a pé com uma placa na mão, mano. Cara louco. Meu parceiro, eu tenho um carro pra emprestar pra nós aí. Fala, não falo. Tá fazendo com essa placa aí, doido? Tô esperando o bobo perguntar. Cara, é meio doido a cabeça, mano. Não tá querendo falar não, mas é, hein? Pronto, rapaz. Vê se eu arrumo um serviço agora, porque agora eu tô com o ombro. Oba. Opa. Onde é? Lá, lá em cima do prédio lá, pô. Olha lá. Olha lá em cima do prédio. Joga ele, joga ele. Meu Deus. Joga ele. Empurra ele lá, empurra ele lá. Lá. Olha lá, vai ser assim, cara. Empurra ele, duvido, duvido, duvido de ir lá empurrar ele. Quem tá me ligando esse caralho? O cara, ele ficou no prédio lá, rapaziada. Esses caras não tem o que fazer, cara. O cara tá em cima do prédio, mano. A da louca que aparece na minha vida que falar pra você aí. Vai ter que chamar a polícia, pô. Chama a polícia, chama a polícia. Chama a polícia. Ô, de branco, ô, de branco, de branco, de branco. Cheguei, cheguei. Eu? Eu? Cheguei, cheguei. Como que chama a polícia? Tá vendo ali, ó? Hã? Teu pai. Tá louco, rapaz? Parece que bebe. Mais louco que o outro, pelo amor de Deus. Ei, meu ombro tá aparecendo agora? Ai, ai. Aqui tem... Opa. Oba. Opa. Deixa eu perguntar por aqui a de vocês. Hã? Não tem nenhum serviço aí. Faço qualquer coisa, sabe? Tô à disposição. Vendo água de coco, vendo picolé. Bacana. Tô aqui pra trabalhar. Mostrar serviço, qualquer coisa mesmo. Fazer dinheiro. Vendo bolinho, vendo queijo. Eu tenho uma pergunta aqui da humildade. É. Quando você vai no Instagram, aí você abre a foto de alguém. Como que faz pra poder sair da foto? Backspace? Já tentou? Oi? Backspace, você já tentou? Backspace, deixa eu tentar aqui. Cadê a polícia? Meu Deus, esse cara vai se matar, velho. Pelo amor de Deus. O cara lá em cima, velho. A polícia não tá nem aí, cara. Essa polícia é dessas... Funciona. Deus te abençoe, tá? Obrigado. Abre o chamado pra polícia e tudo bem. Caraca, o idade dele, mano. O cara... Meu Deus. Pô, mas ele tá lá faz a hora. Não pulou ainda, moleque. Pelo amor de Deus. Alguém tem que subir lá pra tentar ajudar ele. Eu vou lá. Vai lá, vai lá. Vai pular logo de uma vez. É, vai lá. Eu acho que você decidir pular. Ó o doido. Lá em cima do prédio, olha. Não tem o que fazer, não. Cada um aqui aparece, velho. Bora ver qual que é a dificuldade que aquele cidadão tá passando na via. Oba! Tem um rapaz lá em cima querendo te ajudar. Se pular lá de cima, eu vou lá tentar ajudar ele. Entra aí. Fecha a moto, rapaz. Pô, escadinha. A escada aqui é alta, hein, rapaziada? A escada aqui é... Aqui é foda subir, cara. Pô, cair daqui de cima. Perigo. Esse é uma merda. Esse é uma merda. Opa! Opa, jogador. E aí, jogador. O que tá acontecendo aí? Rapaziada, eu subi aqui em cima, não. De doido, quer se jogar, mas... Tem uma música tão alta lá embaixo que eu não consigo nem chegar ali, velho. Tão alta que tá a música. Que é foda, cara. Atrapalha aí o demais. Pô, meu parceiro. O que aconteceu? Que tá criando essa jogada ali. Quem foi? Você tá bem com a vida aí? Pô, cara, eu vi ela comentando na foto de outro, cara, que ele era gostoso. Eu fiquei muito triste, cara. Não, mas você tem que entender que a vida, a vida é como um morango. Nem tudo são flores. Caraca, muito forte, cara. Eu vou até colocar na minha brincha essa frase aí. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O importante é viver a vida e quando tem vida pra viver. Porque depois que morre, meu parceiro, não tem como ver mais não. Por isso, você não pode fazer isso, entendeu? Entendi, cara. Faz isso mais não. Apesar de ajuda, eu queria conversar aí, é só falar com nós. Tamo junto, como é que é o seu nome? É Zé. Zé Prequeta. Opa, meu brother aí, meu nome também é Zé aí. Coisa boa. Viu só? Mais um multinho pisando pro lado aí, rapaz. Caraca, velho. Valeu, Zé, você é foda. E você, como é que é o seu nome? Ele não tem nome. Vamos descer? Boa, amigão. Boa, amigão. Vamos descer, vamos descer. Se precisar de alguma coisa, toma aí. Sinto muito aí pela sua história aí. Mas a gente sabe que a vida é muito mais bonita. Olha essa vista que linda. Você não vai querer nunca mais ver isso. Cara, essa vista aqui é bonita mesmo, hein, cara. Sabe? Caraca, quando eu puxo uma selfie aqui por aí. É uma vista muito cheia. Viu, viu? É só parar pra viver e pra ver se a vida é muito mais bela do que é isso, amigo. Tem tiro lá embaixo. Bora descer. Ai, meu Deus. Porque aqui é uma merda pra descer. Perigo. Tem que descer na calma aqui. Senão já é. Faz esse cara. Nossa, mano, descer aqui é ruim demais. Oxi. Opa. Opa. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa. Bom. Ai, achei que eu tava lascado, mas tá tudo certo. Tá tudo bem. Vamos ver, amigo. Opa, Gogo Boy. Boa tarde. Boa tarde. Tem como o senhor me ajudar aí numa situação? Tem como ajudar eu numa situação, hein? O que aconteceu aí? Cara, eu estou à procura de um trabalho aí. Faz qualquer coisa. Vendo picolé, vendo água de coco, vendo bombom, entendeu? E eu tô só precisando de uma oportunidade aí. Tá quanto tempo aí na cidade? Tão tempo aí já, sabe como é, né? A vida não tá fácil pra ninguém. O importante é viver a vida enquanto tem vida pra viver. Porque depois que morre, não dá de viver mais, não. Tá aí, mano. Consigo. Consigo ver pra ti, mano. Só que não tem gerente agora. Consigo ver uma vaguinha pra tu. Mas pra agora, não tem nada pra fazer? Pra agora, só se quiser, sei lá, entregar umas coisas. Que coisa? Tu vai comigo? Depende. Que coisa que é? Que coisa que é? Eu ia fazer uma sorte, mas posso te entregar uns chocolatinhos pra entregar, mano. Chocolate eu quero. Chocolate eu quero. Só que não é aquele que tu comprando a conveniência. É isso, cara. Eu não vejo essas coisas, não. Sai pra lá, maluco. Louco. Caralho. Valeu. Valeu. Doida é eu. Essa aí que tava comentando a foto de outro. Que outro? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, nem eu, não. Tá me confundindo. Não, não conheci agora. Como é seu nome? Para com essas coisas, cara. O meu é Nini. Nini? Sim, Nini. Hum, Nini. Entendi. Hum. E você faz o que aqui? Trabalha? Não. É de família ou quê? E aí, Alice? A gente vai embora ou não vai? Vai também. Bora. Tem coisa pra fazer. Caralho, eu vou embora? Que isso, cara? Calma, né? Gente. Sei o que que foi. Relaxa, relaxa, relaxa. Ele me comeu e não pagou. Sabe que isso aí não é certo, não, né? Sabe que isso aí não é certo, não. Ele me comeu e não pagou, cara. Calma, hein? Para com essas coisas, cara. Paga o cara. O que eu tô dizendo, velho? Quem que não pagou? Ai, credo. Quem que não pagou? Vagabundo aí, rapaz. Espera aí. Ih, cara. Para com essas coisas aí, doido. Sacanagem, doido. Doido, doido. Eu dei de graça. Só piora as coisas aqui. É, não foi nada, não foi nada. As vezes no silêncio da noite. É, meu amigo, aquele que tava com problema de depressão aqui por causa de uma tal de uma Ana, né, velho? Imaginando nós dois. Essa é boa, essa é boa. Ah, o cara é bom mesmo, velho, olha. Esse mímico é foda. Que mímico, o que é, rapaz? É que é lutador de artes marciais. Consigo controlar meu corpo. Caralho, o cara tá apoiado aí no Mundial do Palmeiras, velho, olha só. Não, eu tô com o pé no chão, se liga. E essa roupa, esse meio de couro, significa o quê? Seu estilo, que você gosta? É? É esse senhor. Ah, tá. Você gostou? É, bem diferente. É diferente pra bom ou diferente pra rolo? Pessoal, bora dar um rolê aí. Dependendo do gosto. Bora andar pelas calçadas aí, todo mundo junto, trocando uma ideia. Coisa boa. Vou mandar, vou mandar. Fica aqui. Parada é pai demais, bora dar um rolê. Ai, Jesus. Coisa boa. Eu tava pensando em fazer uma tatuagem, gostei da... Pô, ninguém quer dar um rolê comigo. Que trigo. Aô, baira. Aô, baira. Boa tarde, senhores. Tudo bom com vocês aí? Tudo certinho aí com os senhores. Tudo tranquilo, trabalhando muito. O que tá acontecendo aí? Tem quatro aí, né? Aô, baira. Quatro aluninhos? Quatro aluninhos aqui. Quatro aluninhos. Quatro pau no cu. É, tinha um... Tinha um cara querendo pular do prédio lá, rapaz. Não tava no prédio. É, é. A gente gostaria de tá fazendo uma... Uma averiguação nos senhores aí. Foi feita uma denúncia de um... Aqui, ó. De carro muito feio por aí. Quem tá querendo pular do prédio aí? Seu brother? É, meu... Quem tá querendo pular do prédio? Não, era eu não. Era meu brother. É um inconveniente. Mas agora ele já... Ele já tá feliz, já. Eu conheci pessoas que fizeram a minha vida valer a pena. É isso aí, rapaz. Aprendeu direitinho. Oxe, esse cara é seu amigo aí. Quem? Não conheço não, esse homem ali. Esse cara é esse de brito aí. Se não for, não vai passar. Deixa eu ver se eu encontro meu amigo ali. Ih, é mesmo, hein? Hum, tô precisando de uma aguinha aí também. Caralho, tá bom. Rapaz, já não basta ter salvado sua vida, vai comprar água. Pô, tu salvou a vida do cara e não quer dar uma água pra manter, velho? Pô, meu amor, é desse jeito. Tipo, é tipo, plantar uma semente no RH, tá ligado? Soltei duas águas aí. Caraca, muito ruim. Esse maluco aí, seu amigo? Esse de preto aí? É, meu amigo. Tem uns baguncinhos no chão também. É, uns baguncinhos, umas arrosquinhas. Aí, alguém tem algum automóvel aí pra nós dar um rolê aí na cidade? Apagar de bad boy. Apagar de bad boy. Eu não sei se meu carro tá lá. Meu carro não vai tá aqui não, rapaziada. Certeza. Olha lá. Eu posto um veículo desse modelo fora da garagem. Tá de sacanagem. Esse aqui tá todo arregaçado. É, carro não vou ter não, rapaziada. Carro não vou ter. Eu vou ir pra lá aqui, ficar sem automóvel. Ixi, a praça lotou, hein? Praça virou fuzoeiro. Ó a criança aí. A criança. Aí, de menor. Amor de Deus. Para de falar, desota. É o seguinte, rapaziada. Cada um aqui vai ter que doar mil reais pra Aninha. Que ela tá precisando... Que ela tá querendo uma... É, bancar o luxo dela no final de semana. Ó o de menor ali. Ah, rapaz. Qual que é seu pique, Zeninha? Quando ela enviou de limonada na portuguesa, que é foda. Mil reais pra Aninha, bora. Ô, qual é a minha? Palavinha. Você aqui de branco. Você sabe que você tá faltando alguma coisa em você? Por quê? É, dez milhão. Você tá sem ombro, moço. De novo, sem ombro, cara? Pelo amor de Deus, quinta vez que eu venho botar ombro. Pra mim ele tá... Pra mim ele tem ombro, família. Pra mim ele tá sem ombro. Tá sem. Caralho. Cês é vesga? Cês é vesga, cês falam. Pra você cuidar. Não, eu quero. Namorado, tá sem. Tá, porra. Eita bem aí? Tá, sacanagem. Aí cê já comprou muito todinho. Tá bem, tá bem? Eu tô ótima. Segunda vez, rapaziada. É que eu tô indo lá trocar, botar o ombro. Tá ficando irritado já ficar sem ombro. Merda, hein? Eita, nós pulei daqui, não era? Nossa, quase que eu me lasco. Rapaziada, fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Pra não ficar um vídeo muito grande. Cês acompanham o próximo vídeo aí. Pra ver o que que vai acontecer. Fechou, rapaziada? Valeu, falou e fui. Fidi-Fidi-Fidi. Fechou, rapaziada? Transcrição e Legendas Pedro Negri